Olá pessoal, bem-vindo à cozinha de Natal da Vovó Maria. Hoje vamos fazer patê de presunto e os ingredientes já estão na descrição desse vídeo. Esse patê, gente, é uma delícia. Vocês podem servir com torradas, biscoito, pão de forma que fica maravilhoso. É uma belezura esse patê de presunto. Aqui, gente, já coloquei minha panela aqui no fogo, minha frigideira. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite de oliva. Isso aqui para ficar mais saboroso o patê. Vou deixar aqui esquentar um pouquinho para estar selando aqui o nosso presunto. Cortei o presunto aqui em cubo. Agora vou colocar aqui na frigideira que já está aquecida. Cortei em cubos grandes, porque vamos triturar, então não precisa ser aqueles cubos bem pequenos. Esse presunto, gente, ele está bem magro. É aquele sem aquela capa de gordura em cima, questão de gosto. Aqui, gente, já está levemente dourado. Eu não quero que ele dure muito, porque o presunto já é cozido. Agora vou retirar aqui, ó, e reservar num prato e jogar as cebolas aqui dentro. Eu estou usando a cebola roxa, só para dar uma murchada. Ficou aqui, gente, o tempero, enquanto ele dourou ligeiramente aqui, ó. O fogo, gente, eu deixei alto, viu? Para que ele não criasse o líquido. Porque sempre o presunto tem líquido, mas se deixar o fogo alto ele não vai criar. A cebola já murchou. Agora vou tirar também e deixar aqui num cantinho. Vou aguardar, gente, que isso aqui esfrie para poder dar continuidade ao nosso patê. Agora que o presunto já esfriou aqui, ó, tanto o presunto quanto a cebola, vamos colocar aqui no processador. Essa cebola aqui, gente, eu adorei porque eu acho que dá mais sabor. Mas se você não quiser, tá? Dando uma murchada ligeiramente nela, vocês podem colocar ela crua. Sem problema nenhum. Eu estou usando a roxa, mas vocês podem estar usando aquela outra branca. Usei uma cebola desse tamanho aqui, ó. Agora aqui, ó, vou colocar a maionese. Não vou colocar toda aqui de uma vez. Posso ser que não pegue toda. E um pouco do creme de leite. E vou levar isso aqui agora para bater. Aqui, gente, tá a consistência do nosso patê, ó. Se vocês gostarem dele mais molinho, aí vocês podem botar mais um pouquinho de creme de leite ou a maionese. A maionese aqui eu coloquei meia xícara chá de maionese e coloquei só 50 ml, ó, medir, gente, no medidor de creme de leite. Mas vocês tomem cuidado porque tem creme de leite que ele é mais encorpado e tem outros que é mais líquido. Aí para não perder o ponto. Aí questão de gosto. Aí nesse momento aqui, ó, já experimentei. O Gabriel já experimentou aqui. O sal tá ótimo porque o presumo já tem sal. Também a maionese já tem. E não precisou mais de sal. Mas aí é gosto de cada um. Se vocês gostarem com mais sal, aí nesse momento aqui, experimentou, não está bom de sal. Coloca mais uma pitadinha, uma pitadinha de nada e torna a bater aqui, ó. Aí agora eu vou tirar aqui e botar numa cumbuquinha para servir para vocês. Aqui, gente, vou servir com biscoito. Ó que beleza que ficou aqui o nosso patê. Gente, esse patê vocês conservem ele na geladeira. Se vocês gostarem desse patê de presunto, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. Se vocês não gostarem, gente, de muita cebola, vocês podem estar colocando só a metade de uma cebola pequena. Mas aqui em casa, todos gostam de cebola. Gabriel e Felipe agora vão experimentar aqui o nosso patê. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo da Vavó Maria. Tchau.